Bom dia! Hoje eu estou muito animada! Oi Maria Clara, seja bem vinda de volta que você está muito animada! Estou mesmo, eu estava com saudade de você! Ai que fofinha! Olá professora! O Lucas está diferente, ele não é assim! Tem alguma coisa acontecendo! Lucas, você está muito desanimado? Está tudo bem com você? Estou tudo bem sim! Não sei não, ele não é assim! Tá bom crianças, vamos começar a nossa aula! Crianças, a nossa primeira atividade de hoje vai ser de raciocínio e concentração! Aqui nós temos três cores! Maria Clara, pode me dizer que cor é essa? É vermelho! Red! Isso mesmo, muito bem! Lucas, e essa cor? Azul! Isso mesmo, azul! E em inglês é? Eu esqueci, eu era... Era red? Não Lucas, é blue! Ai ai, eu não sei o que está acontecendo com ele! Temos que descobrir! Isso mesmo! Azul é blue! Maria Clara, e essa é? Verde professora, é green! Muito bem crianças! E o desafio é, vocês precisam colocar essas garrafinhas nas mesmas cores das garrafinhas que estão aqui atrás, mas sem olhar! Maria Clara, vocês entenderam? Sim professora, eu estou muito animada! Mas o Lucas parece estar bem cansado! Ele até dormiu! Lucas, não pode dormir na sala de aula! Vem, faça uma fila crianças! Sua vez! Sua vez! Eu vou trocar esse com esse! Muito bem Maria Clara, um acerto! Lucas, a sua vez! Esse por este! Ah, zero acertos! Agora a sua vez Maria Clara! Esse aqui com esse! Muito bem, um acerto! Ah, zero acertos! Ele não fez nenhum ponto, porque ele desfez o que eu já tinha feito! Lucas, nós sabemos que o azul tem que ficar aqui, não é professora? Exatamente, um acerto! Então se o azul está aqui, não podemos mexer mais dele! Só sobra o que Maria Clara? O verde e o vermelho! Muito bem, três acertos! Lucas, o que está acontecendo com você? Você não está conseguindo concentrar e nem desenvolver bem o raciocínio! Você está cansado? Sim, eu estou muito cansado! Eu sabia que tinha alguma coisa estranha! Mas eu vou descobrir! Espero que você melhore, hein Lucas! Crianças, agora a aula de Educação Física! Crianças, a nossa atividade é de circuito! Quero ver quem é mais rápido, hein? Preparados? Ele vai ganhar! Então, valendo! Yeeey! A aula de Educação Física ganhou! Mais uma vez, Crianças, vamos! Valendo! Ganhou de novo! Ai, meu Deus! O Lucas está lá atrás! Ele está muito cansado! Vamos, crianças! De volta para a sala de aula! Nossa, professora! Depois da aula de Educação Física, dá aquela fominha, não é? Dá sim, Maria Clara! Ainda bem que já está na hora do lanche! Epa! É... Acho que eu vou comer! Eu trouxe... Uvas... Nham, nham, nham... Maçã... E... Bananas! Eu adoro frutas! Além de serem deliciosas, são muito saudáveis! Eu trouxe chiclete, docinhos, chocolate e mais chocolate! Eu adoro doces! Meu Deus, Lucas! Quantas guloseimas! Espera! Eu acho que eu já sei o que aconteceu! Lucas! O que você pode no café da manhã? Doces! E... E no almoço? Doces! Doces! E... E... No lanche! Doces! E chocolates! E... 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 No jantar! Como de verdade? Doces! Doces? Doces em todas as refeições? Todas! É isso! É por isso que você está cansado e não está tendo um bom desempenho na escola! Você precisa comer mais coisas saudáveis! Como frutas! Espremei dessa uva! Não! Mas eu não gosto de fruta! Por acaso você já experimentou? Não! Então você precisa experimentar! Olha! Esquise você que não gosta! Experimente! Olha! Você tinha razão! É muito gostoso! Que bom que você gostou! Posso comer mais? Claro! Com certeza! Come! Maria Clara! Maria Clara! Você tinha razão! Agora eu estou muito melhor! Viu Lucas! É muito importante ter uma alimentação saudável! Podemos sim comer um pouquinho de chocolate! Mas com moderação! Entendeu? Entendíssima Maria Clara! E vocês, galerinha, entenderam também? Então vamos todo mundo comer coisas saudáveis! Volta às aulas de Maria Clara! Volta às aulas de Maria Clara! Volta às aulas de Maria Clara! Time to school! Hoje é dia de volta às aulas! E eu adoro ir para a escola! Como hoje é o primeiro dia de aula! Eu preciso escolher uma roupa bem bonita! Uau! Ipi! Olha como eu estou linda! Lá, 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 lá! Agora parte eu escalar! Quase me esquecendo! A minha bolsa! Agora sim! Maravilhosa! 2023, segunda-feira! Oi, professora! Maria Clara, você esqueceu? Para a escola precisa pedir um uniforme e trazer a mochila! Não uma bolsinha! Não uma bolsinha! Uniforme! E mochila! Ops! E mochila! A minha bolsa! Que coisa! Com Juiz! Vamos! E mochila! E mochila! E mochila! E mochila! E mochila! A minha bolsa! Yipi! Yey! Maria Clara! Hoje não é dia de brinquedo Então nada de brincar Em sala de aula Maria Clara, na mochila Só pode levar caderno e lá Não brinquedos Vocês tem razão Até mais tarde, brinquedinhos Essa é a Maria Clara Me desculpe Mais tarde a gente brinca Tchau, tchau Ursinho Yipi! Agora sim, estou prontinha Para ir para a escola E é melhor eu correr Porque eu já estou muito atrasada Hora do lanche Maria Clara O que foi, professora? Somente alimentos saudáveis, por favor Tudo bem, tudo bem Oh, não! Yippee! Yippee! Yey! Yippee! Uau! Oh, crianças, hora de voltar pra casa! Epa! Hoje foi um ótimo dia! Eu aprendi tudo o que eu precisava pra voltar às aulas! Tchau, tchau!